Ainda falando de economia, gente, economia solidária, reúne expositores aqui em Salvador, costura, gastronomia, tá acontecendo em Lauro de Freitas, vamos pra lá ao vivo então, Lorena Dias tá por lá. Oi Lorena. Exatamente Silvana, é aqui em Vilas do Atlântico, viu? Os expositores já estão começando a se organizar, mas na verdade a feira começa à tarde, vai até o domingo, o secretário Wilson tá aqui do nosso lado, né, secretário de Trabalho, Esporte e Lazer, um movimento importante pros empreendedores, né? Bom dia. Bom dia, é um prazer enorme falar aqui com vocês, pras empreendedoras, pros empreendedores, pra nossa política de trabalho e renda no município, a hora de frente está o melhor artesanato da Bahia, quem não conhece, venha conhecer, a melhor gastronomia e a melhor música, por isso nós expomos tudo nessa feira pública da economia solidária, que é um sucesso da política pública no nosso município e tá aqui em Vilas, nesse final de semana, pra poder comercializar os nossos produtos. Tem uma parte do nosso dingo que fala assim, ó, vem pra feira, vem, vocês estão convidados pra conhecer os nossos produtos. Pois é, e aí tá todo mundo convidado, ó, a gente tem aqui diversos produtos, né, tem aqui, ó, esse ateliê, né, personalizados aqui, a saboaria, tem também artesanato, Raimundo Carvalho mostrando tudo aqui pra gente, esse pessoal que veio cedinho, Silvana, pra mostrar aqui no Bom Dia Bahia, porque a feira mesmo vai começar às três da tarde e Mameto Laura trazendo aqui essa cultura, né, de matriz africana, tem muita coisa aqui. Qual a importância pra vocês, expositores, participar dessa feira? Hoje o Tupan Soriazala, como a rede, tá participando dessa feira, tem uma importância muito grande. Além de acolher as mulheres de matriz africana, a gente tem a geração de renda em primeiro lugar. Então, hoje o nosso município abraça junto à Secretaria, né, a CETREL, esse trabalho que vem desenvolvendo. Estamos na terceira edição da feira e é uma feira importante. Venham conhecer a feira, venham conhecer o Parque Ecológico, que faz parte também da economia do Sagrado, da economia solidária dentro do município de Lauro de Freitas. Pois é, é uma forma, ó, de ter acesso, né, a coisas muito bonitas, muito, é, bem feitas, né, feitas com cuidado, né, porque a maioria dos produtos são artesanais, né, é uma feira solidária. Então, fica aí o convite, viu, Silvana, das três da tarde até às dez da noite, hoje, amanhã e domingo, fica aqui a Feira Pública na Praça dos Artistas, em frente ao Parque Ecológico no bairro de Vilas do Atlântico, aqui em Lauro de Freitas. É com você aí do estúdio.